A gente boa, boa tarde A gente boa, boa tarde Boa tarde, vos vou dar Boa tarde, vos vou dar E eu venho de Guimarães É para mim um prazer cá estar Para toda a pelateia A todos quero saudar Terra de Vieira do Minho Vim com Alberto Ribeiro Acompanhado num vinho sozinho Quero deixar um forte abraço O povo de Vieira do Minho E eu vou entrar sozinho Eu vou entrar certinho E o baranho de Guimarães Terra de certos valores Terra de certos valores Boa tarde, milheira do Minho Boa tarde, meus senhores Que eu vim aqui sem favores Que eu vim aqui sem favores Porque eu canto deste jeito Já saúdei os senhores Saúdei com todo o respeito E boa tarde, mais donzelas E criancinhas do peito Eu faço do mesmo jeito E eu faço do mesmo jeito Porque eu gosto das brincadeiras Um abraço para os cantadores Um beijinho para as cantadores Um beijinho para as cantadores E vai ser repenicado E vai um abraço mais forte Para quem hoje é homenageado Não vou sair do teu lado Não vou sair do teu lado Que eu sou homem inteligente Que eu sou artista sagrado E nesta tarde estou presente Na vida eu ando contente Na vida eu ando contente E o cantor é que eu prefiro E é filho de boa gente E de nada me retiro Também veio um abraço especial Para o amigo Casemiro Ao que falei nada retiro Ao que falei nada retiro Porque eu a cantar adivinho Homem que eu conheço bem Vivo muito em Vieira do Minho Vieira do Minho Linda terra Meu amigo, bom companheiro Todos os anos estou com ele Quando é aqui o fumeiro Quando é o vosso fumeiro Que a minha garganta se abra Também na Iagro Vieira E também na Feira da Ladra Não queria ser uma praga Não queria ser uma praga A cantar à tua beira A cantar à tua beira Sou escravo de palavra Sou homem da brincadeira Mas vai puxando por mim Para eu ganhar calceira Hoje cantas à minha beira Hoje cantas à minha beira Diz-te-te a deslembrar Não tenho sorriso no rosto Que nesta tarde a cantar Mas comigo trago tristeza E o coração a chorar São maneiras de cantar São maneiras de cantar Ribeiro é o que me resta Pois é o dia do cantador Ribeiro é dia de festa Sei que vens de Guimarães Tu queres que puxe por ti Vou seguir o teu caminho Vou seguir o teu caminho Não sei se queres falar de Guimarães Ou de Vieira do Minho Eu sou o artista certinho Eu sou o artista certinho Da tudo ao meu endereço Mas da terra de Vieira do Minho Olha, eu nada conheço Mas com tudo eu pedeço Mas com tudo eu pedeço Que sou a mãe de recorde Mas se for nos preguimarães Conheço a história de core É como aquele que faz anos Um dia de festa Dia de boda Mas se falar-nos da cidade É preciso a tarde toda Hoje é um dia de boda Quando se fala na boda Meu coração sente alegria Desde que vi mais a Vieira do Minho Provar a gastronomia Vieira do Minho Lindo linda terra Sei que és cantador seguro Cooperando com Guimarães Aqui até o ar é mais puro Mas não é isto o meu futuro Mas não é isto o meu futuro Que trago o coração em brasa Que eu sinto-me mais seguro Quando estou na minha casa Que o Ribeiro já te arrasa Que o Ribeiro já te arrasa Que eu ainda sei onde estou Pois saí da minha casa Mas atrás de ti já vou Que eu era filho de quem cantava E neto de quem cantou E é para que te ouvir Que eu cá estou Nem tu gostas de estar em casa Mas eu canto à desgarrada Eu também sou de Guimarães E vim contigo num bim sozinho Olha poste à vontade E defendo eu Vieira do Minho Defendo Vieira do Minho Defendo Vieira do Minho Ao vosso lado estou contente Porque eu gosto desta terra E sei que aqui há boa gente Mas eu já sou diferente Mas eu já sou diferente Tu escute este Ribeiro Que lhe gosta da vossa terra O que eu digo sou verdadeiro Que ele aqui também tem desfeiras Porque este é pendeiro Porque este é pendeiro Nesta hora da partida E vai fazendo essas feiras Para governar sua vida E olhando pela barriga Também tens o teu trabalho E eu não falo à toa Tens que vir ao galo a Vieira do Minho Porque aqui a carne é tão boa E hoje vim à vossa terra Meu amigo bom camarada Aqui o gado é criado na serra Não tem armoanas nem nada Mas tem calma camarada Mas tem calma camarada Minha pobre criatura Mas o gado aqui anda resolta E o Ribeiro é quem te atura E a carne ganha mais nervo E o fim sai-me mais dura Gosto da vitela macia 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 E assim vendo algo ao cliente E ele não se vem cá a queixar São maneiras de falar Agora gostei de te ouvir Porque a nuvem tapa o sol Gosto de carne dura e nervosa Ele só gosta de carne mole Linda Vieira do Minho Tenho pena vou vos deixar Recebi agora ordens Que tenho que terminar Mas daqui a quinze dias Eu venho vos visitar Quem está bem deixa-se estar Quem está bem deixa-se estar Eu vou daqui para Guimarães Vou daqui para Guimarães Outra vez para os cantadores Saudar nunca é demais No braço para o senhor Casemiro Outro para o senhor Moais Adeus, adeus camarada Vou contigo para Guimarães Mas não somos todos iguais Mas não somos todos iguais Cada um tem sua virtude Cada um tem sua virtude Que o canto nos arreais E o ribeiro que não se ilude E para todos que estão a ouvir Muita paz Muita paz, muita saúde Vou para as terras de Guimarães Vou para as terras de Guimarães Porque é este meu endereço E agora batei umas palmas Se vir-des que eu as mereço Adeus, adeus boa gente E são estes os rogos meus Fiquei com a paz do senhor E também com a graça de Deus Obrigado a toda a gente E boa sorte para Guimarães do Minho Muito obrigado, muito obrigado